e olha isso gente tá uma partura tô colher uma Oi gente tudo bem bom dia alegria hoje vamos gravar um vidinho aqui para vocês nossa rotina acordando nesse véspera de feriado maravilhoso jogar para as galinhas olha como tá aqui a minha hortinha olha as capuchinhas gente tomando conta total aqui tem malva boldo que é tipo a farmacê nossa né aqui tem oro pro nobes que a gente ganhou de uma amiga querida manjericão também ganhamos de uma escrita do canal também muito querida que tá olha cheio de dando flor preciso da fazer mais mudinhas lá também oro pro nobes também que ganhamos também de uma amiga tem várias coisinhas aqui a gente tá plantando única coisa que eu perdi foi o hortelã nossa gente não sabia que hortelã ele era tão trabalhoso toda vez que eu tento plantar hortelã não sei o que 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 acontece ele tava dando tava lindo aí não sei se eu tirei da forma errada ele morreu aí fiquei tão triste que eu amo hortelã e agora tá assim esse daqui é uma outra planta também que acabou crescendo aqui a gente não sabe se foi exatamente a planta que a gente jogou semente nesse vaso mas tipo nasceu um monte tem que molhar que aí elas voltam né E aí essa grandona que tá dominando aqui nossa é muito doido e as plantas vão né nasce várias mudas e uma que fica e aqui tá aqui ó esse daqui a compostagem que a gente separa lixos orgânicos e esse daqui eu vou jogar lá para galinha esse mamão e esse mamão é do quintal gente uma alegria que só a gente é comendo já uma mão aqui do quintal que cresceu inclusive sozinho né não foi a gente que plantou foram os pássaros incríveis trouxeram para gente aqui já estamos molhando ó a nossa plantação aqui eu plantei cebola inclusive preciso até ver se a cebola roxa tá crescendo que eu tinha plantado cebola roxa aqui a tal bem ali atrás não sei se dá para ver um pontinho roxo ali e essas duas aqui são cebolas normais e tá indo embora tá lindo plantei várias mudinhas ali também de rúcula e couve vamos ver se vai pegar aqui é o milho e o feijão a gente acolheu aqui nós estamos comendo maravilhoso ficou lá ó como é que tá macaxeiro também só crescendo daqui a pouco a gente já vai poder colher já tá deve ser já uns seis sete meses já que a gente plantou os eucaliptos estão indo embora tão imensos bananeira aqui também queria mostrar para vocês uma alegria que é olha essa lindeza aqui essa berinjela que tá crescendo olha isso gente que emoção até um bichinho aqui também também ali não sei se é marimbondo olha gente que lindinha ela começou a crescer faz poucos dias e já tá tipo indo embora ai gente tá muito feliz não vê a hora de colher isso aqui a gente deve ter plantado já faz mais de três meses só vingou ela não foi as outras e aí a gente tá esperando né dá oi amor para o povo do canal qual aquela lá naquele básico é colorido é alguma coisa assim ela é punk eu vi que é punk mas eu não lembro o nome ó esse canteiro novo que o Ed fez aproveitando é aproveitando os restos do caju né que a gente tá numa época de muito caju aqui gente eu preciso mostrar para vocês e aí a gente o Ed teve a ideia de fazer esse essa opção né para a gente não perder e jogou as folhas aí logo logo a gente vai plantar né amor não pode faltar mamão então a gente vai fazer plantação aqui de mamão hein gente quem quiser agora vamos levar lá para as galinhas a galinha já tá tudo gritando a gente fez uma separação aqui também o Ed arrumou todo o galinheiro tava horrível tá tudo isso daqui e aí a nossa tinha que ter cortado mamão joguei inteiro mas enfim eu vou virar o mamão lá aí o Ed ele arrumou tudo aqui ó olha como é que ficou show e a gente comprou essa cerquinha de arame e aí deixou todo esse espaço para essas galinhas maiores e aqui os frangos que já estão com outro bando com o galão que o galão que cuida deles já desde filhotinhos aí o galão virou tipo a mãe deles pescoço pelado aí olha como é que ficou chique essa esse pedaço aqui o Ed arrumou tudo ficou muito show de bola usou pau ferro olha esse cajueiro gente tá dominando tudo tá imenso é aí arrumou tudo aqui ó e ali no meio fez um repartimento só para os pintinhos que a gente tinha oito se eu não me engano era 9 9 né e morreu perdeu 3 perdeu 3 uma tristeza porque a gente acabou descuidando tava aberto em cima aí eu acho que gato roubou até as galinhas matou porque um dos pintos a gente viu as galinhas o Ed viu as galinhas matando na no dente ai muito triste eles estavam fugindo eles ficavam presos entre as grades sim aí ficava lá presa a galinha ficava bicando elas bicam a cabeça ai muito triste eles não tem piedade a gente não imaginava que eles fazia isso eu não sei eles sei lá se fazem por não sei se é natureza assim tudo bem a gente entende mas eu acho que é meio que eles acham que é predador não sei se alguém entende melhor de galinha com certeza que a gente comenta aí que que é porque que eles matam mas enfim é eu não sei o que é aí pensei que ficou muito bom esse espaço aí o coqueiro bem aqui ó em cima ó que lindão que tá e aí todo esse espaço para as galinhas elas estão se achando agora tem um espaço gigante para a gente vai começar a jogar mais folha é compostar né só essas folhas aqui ó jogar lá né moro tanto tem que ó que aí as galinhas já fazem né a já fazem cocô em cima tudo substrato e depois a gente pega as folhas e planta é muito bom e a ideia a gente deixar mesmo elas andando aqui para a gente plantar depois no inverno nesse pedaço viu gente a gente vai plantar em tudo feijão vai plantar tudo coisa aqui a plantar aquela parte que esse compartimento aqui eu fiz assim que que eu vou fazer eu vou abrir a porteira passar todas as galinhas que abriram para cá ó falou deixar ela só aqui ali vai plantar porque ele já tá tem meses que tá adubando aqui ó é aqui já tá desde o início a terra tá ótima é tá pretinho só dar uma limpada e plantar milho e feijão tudo isso aqui ó ficar tão bonito só milho vai lá gente elas viraram como são espertas tá vendo as galinhas tudo depenado aqui ó 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 Então agora vamos lá colher as mangas Essa manga tava aqui embaixo, tá esquecido Olha isso, gente Tá uma fartura de manga Que é coisa assim De louco A gente tá só com esse pezinho aqui Que tá produzindo Que tá agora na hora de colher Umas mangas bem Olha, bem grandes Uma delícia essa manga Eu queria saber, se alguém souber o nome dela Por favor, coloca aqui nos comentários Gente, muito saborosa Você fica com água na boca Só de sentir o cheiro da manga Então todo dia em média Tô colhendo umas 6, 7 mangas por dia Aí a gente pega Coloca tudo na caixinha E congela Aí a gente vai congelando E depois vai fazendo suco Dá pra fazer várias coisas, sorvete Quero até trazer uma receita aqui no canal De um sorvete que eu fiz de manga Que ficou tão bom Meu Deus do céu Olha, gente, que linda Você viu a sua ingerida Como resistiu lá Olha Ai, caiu Pega, gente Tá vendo? Tem um monte O? 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 City Cache Vamos lá. 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 Eu amo seriguela, gente Eu nem conhecia essa fruta Quando eu morava em São Paulo O legal do Nordeste é que tem tanta Mas tanta fruta Que é assim surreal Coisa que você nem ouve falar Nem sabia da existência dessas frutas Então isso é muito legal E aí joga Muito saboroso Gente do céu Tá maravilhosa essa seriguela Quem ama coloca aqui embaixo É, vou lavar o carro Nossa Coloca lá no carrinho No carrinho, vem Aqui, ó Até esses cajuzinhos às vezes que tá bem pouquinho assim, sabe? Eu já lavo e também congelo Depois que eu descobri que dá pra fazer a carne Então, gente Aí é que eu pego tudo mesmo Porque não dá pra perder O absurdo que tá a carne A gente nem tá comprando mais carne aqui praticamente Só tá comendo peixe e caju Então a gente tem que ser inteligente E usar todos os recursos que a natureza E usar todos os recursos que a natureza dá Esse aqui já tá bem abertinho Então esse já não dá É, mas assim A gente tá acolhendo Olha esse daqui O tamanho que dá esses cajus Esse pé aqui Ele dá um caju diferente A coloração Os outros eram Lá no fundo Ou muito amarelo Bem amarelo Na verdade um tipo E esses bem vermelhos Ai, olha que linda que tá essa imagem Ai, tá demais esse lugar E aqui ele já dá um caju Sei lá, meio Laranja Meio amarelo É bem diferente ele Olha só Eita Tá só crescendo Olha o sol Subindo lá atrás Vamos colocar lá no carrinho Caju Olha o tamanho do caju Que ele pegou, gente Nossa senhora, hein Tá esperto, neném Vamos colocar lá, vem Olha esse caju Ele descendo E as castanhas também A gente tá guardando Tudo Fizemos uns buracos Aqui no quintal Pra gente poder Torrar elas, né Castanhas tá tão cara, né Gente Aqui mesmo No Ceará Tá em média 50 reais o quilo Ah, lá em São Paulo Eu lembro que eu pagava Tinha lugar que era até 90 reais o quilo Muito caro Então, assim É uma preciosidade Esses cajueiros São São tudo É, tá Não É, esse daí foi bem drástico A poda Olha aqui Aí a gente fez assim Um buraco Aí todos esses cajus Que caem no chão Que já estão bem Assim, né Fissurados A gente pega Arrasta Pra cá E joga aqui Aí a gente tá esperando Ser caja Tá praticamente bom Já Aqui deve ter Sei lá Mais de 10 quilos Talvez De castanha Tem muita castanha Um cajuzinho aqui Tá bom Aí os cajus Também caem aqui Tá vendo Muita gente perde Mesmo a gente pegando A gente doa Congela E mesmo assim Acaba perdendo muito Tá vendo Cai aqui A gente acaba nem pegando Esses que caem aqui Mas a gente tenta pegar O máximo que consegue Porque, nossa É muito Muito caju Olha o tanto Vermelhinho no chão Ajuda a mamãe A pegar, filho Olha mais uma Ceriguelinha aqui Ai, queria mostrar também Olha essa linda Que a gente comprou É a pata de elefante Tava doida atrás Dessa planta, gente Nossa, eu amo ela E olha essa Como é que tá Maravilhosa Ai, eu amo essa plantinha Também Sempre Aqui também Eu plantei O trevo de quatro flores Que eu ganhei até Da mãe Da inscrita do nosso canal Maravilhosa Olha só Que linda E tá cheio De sementinha Já Pra poder Jogar Olha bem Olha isso, gente Tá vendo Olha a abelhinha aqui Fazendo o trabalho Ela vem Faz o trabalho Pra nascer o fruto Poleniza E olha agora Depois ela vem fazer o que? Comer o trabalho duro Comer o trabalho duro Que ela fez, né? Olha só Que linda Não matem as abelhas A gente ama abelha Vamos lá Pegar o cajil Vem Aqui, ó Olha aqui Vem cá Pra mostrar Como você pegou Mostra, mamãe Só que foi Que linda Que linda Que linda Mãe, mãe, mãe. olha como é que tá lindo nossa limonheiro tá cheio cheio de limão cravo a última vez que eu colhi sei lá colhi mais de quatro cinco quilos e agora já tá carregado de novo já tá na hora de colher bom gente finalizando o vídeo começando a segunda-feira aí maravilhosamente bem né eu espero que vocês tenham gostado nessa nossa vida aí na roça e não esquece de comentar aqui embaixo que vocês acharam dicas aí de conteúdos legais também pra gente trazer pra vocês espero que tenha passado essa energia maravilhosa que a gente sente aqui esse ar puro que a gente respira pela manhã que você tenha uma semana incrível fala com as pessoas que tenha uma semana maravilhosa abraço ame que você gosta beijo muito assim bem gostoso e viva a vida de uma forma mais leve é isso que eu venho tentando fazer na minha vida e tem sido muito bom e é isso galera não esquece de se inscrever no nosso canal isso é aqui mesmo e também segue nosso meu instagram que tá aqui e tem também o instagram do começando a viver a gente sempre tá trazendo conteúdos bem legais pra vocês tá bom é isso galera valeu mas não esquece de se inscrever